E nós vamos falar hoje sobre a nova era do marketing, que é o marketing digital. Todo mundo tem falado muito sobre esse tal marketing digital e tem muita gente que bate cabeça daqui, outro bate cabeça dali, tem um que faz uma estratégia X, outro Y, aí vem, as redes sociais mudam daqui, mudam de lá. Mas hoje nós vamos trazer este livro aqui pra você, que é o Marketing 4.0. Gente, os caras que escreveram este livro, na verdade, esse daqui, o Philip Kotler, ele é considerado, que é esse que tá na luzinha, eu tenho que tirar aqui, é isso, ele é considerado o papa do marketing, tá gente? O pai do marketing moderno, ele é formado em economia e é professor de marketing internacional nos Estados Unidos. Esse cara aqui, gente, o dia que eu fui gravar o Pocketbook, foi muito engraçado eu tentando descobrir o nome dele. Eu falo Hermoine, a gente já viu na internet, Hermoine, ele é fundador de uma das mais famosas consultorias de marketing, a Marketing Plus, tá? E é considerado os 50 gurus que moldaram o futuro do marketing. E o Ian, esse daqui de baixo, ó, Seychawan, Ian Seychawan, tá? Ele é um executivo também dessa Marketing Plus e foi um dos que teve a ideia inicial do conceito do marketing 3.0, que é o anterior, que eu vou explicar também. O ícone no YouTube, em qual geração será que entra o neuromarketing 3.0 ou 4.0? No marketing 1.0, o foco era o produto. O que era o produto, gente? Venderam o produto. Olha que produto lindo! Vamos dar um exemplo da Coca-Cola. Ela vinha e mostrava, né, aquela garrafa gostosa, né, do que quem gosta, né, gente? Não é muito o meu caso, mas enfim, vamos falar, deixa refrigerante que todo mundo curte, uma grande maioria. Ah, e aquele produto bonito, naquela garrafa bonita. Marketing 1.0. Depois, o foco começou a ser o consumidor. O que a Coca-Cola fez? Ela levava a Coca-Cola pra onde? Pra dentro da casa da família. É o almoço, é o jantar, né? É o encontro de amigos. Então, foi pra dentro de onde? Consumidor. Aí o 3.0, Ícaro, já é o foco no ser humano. Aí aqui já começa. Tanto o neuromarketing, a neurociência entra, a psicologia entra, tanto que persuasão e persuasão são dois livros escritos que falam sobre gatilhos por pessoas. Ah, tem um outro, o mindset que eu já falei aqui. Mindset de consumo, nós já conversamos aqui. Esses livros todos são feitos por psicanalistas, estudantes dessa área de neuro, tá? Então, entrou aqui no 3.0. Aí, o marketing 4.0 é um aprofundamento, é uma ampliação do marketing centrado no ser humano para cobrir cada aspecto da jornada do cliente, tá? Esses três resumos nós temos, tá, gente? Esses três pockets nós temos. É só você entrar na nossa plataforma que você encontra online versus offline. Trata da interação com os seus clientes. Como é que você tem tratado o seu cliente online e quando ele chega até você? No offline. A fidelização, quando ele leva o produto, se ele gostou, não gostou. E o atendimento? Porque se hoje nós estamos no foco com a pessoa, dizem os autores desta bíblia, né, do marketing, como é que tá o atendimento? Você divulga que tá sensacional, né? Vai lá, vem cá, compra, não sei o quê. E seu atendimento não preza por ouvir, por observar. Os seus vendedores, atendentes ou consultores são pessoas que não têm uma comunicação bacana, não sabem despertar gatilho, a postura é fraca, a motivação tá pra baixo. Porque é a atração. Nós vamos andar o caminho rapidinho aqui. Tem a atração. Mas depois nós temos lá embaixo, que é o nosso último ponto, é que eles vão ser nossos propagadores. É um convite pra você pensar. Aqui é o consumidor informado e o consumidor distraído. Fala sobre como lidar com o excesso de informação na mídia. Às vezes o cara, ele tem tanta informação, ele já chega na sua loja sabendo de tudo, mas ele tende também a comprar produtos mais baratos, produtos mais... Porque ele vai procurando por isso e a gama de produtos que tem no mercado é gigante. Qual que é a dica? É você que tem que se destacar. É você que tem que se destacar. É você que tem que começar a buscar a estar junto desses dois aqui, ó. Se ele é bem informado, você tá aqui. Se ele é distraído, viu lá e clicou e comprou, você tem que tá aqui também. Mas, esse é top. Defesa negativa e positiva. Como lidar com diferentes tipos de manifestação do público? Os autores falam o seguinte. As positivas aumentam na mesma proporção que as negativas. As positivas nos deixam felizes. As negativas também devem nos deixar felizes. para que possamos mudar a estratégia. E já conversamos aqui. Estratégia se muda como? A hora que for preciso de meia hora, de cinco, cinco minutos, te vira! A negativa tem que te fazer crescer. Antigamente, as empresas viam a negatividade como Ah, esse consumidor é um chato! Ah, o consumidor... Hoje, as empresas se voltam e falam Peraí, se esse negativo tá tão constante, o que é que tá faltando? Vamos mudar a estratégia? E aí é onde eu trago a PNL de novo. Não existe erro. Existem oportunidades de aprendizado. E quando tiver o negativo, veja como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Subculturas digitais atuam como agentes da marca. Isso é muito bom. Auxiliaram na defesa e divulgação da marca. Os jovens, rápidos, certeiros, eles são os primeiros a encontrar o produto. Pô, tem familiaridade com a tecnologia? Nós, mulheres. Por que que nós somos importantes também? Somos esses agentes, eles consideram foco nessas pessoas? Nós, mulheres, porque nós procuramos mais, pesquisamos mais, vimos mais. Ou seja, nós valorizamos um conjunto de coisas. E aí, porque somos mais detalhistas, nós somos mais focadas. E aí, tem uns caras aqui, que você vai achar um nome estranho. Dá pra ver aí embaixo? Os netizens, eles falam assim, pode parecer um nome muito complexo, mas a gente pode dizer que é o cidadão da internet. Quem é o cidadão da internet? Ele comunica e divulga. Eles chamam de evangelista do conteúdo. Se eles gostam, eles passam pra frente. Se eles gostam, eles passam pra frente. Você tá de olho nesses agentes de acordo com os autores? Jovens, mulheres e os netizens. É novo pra você isso? Observe. Ah, eu não quero vender pra jovem. Gente, eles falam assim, ó. Os jovens, definem a estratégia, o caminho que você deve seguir, porque eles encontram rápido. Então, se o seu cliente, você não tá observando isso, preste atenção. Vamos lá? Cinco estratégias bem rápidas que a gente tava conversando. São cinco estágios do cliente. Assimilação. Opa, ele viu o seu produto. Ligou a anteninha. Tem um produto rolando aí. A atração. E aí, é muito interessante que ele fala assim, estou atraído por esse produto. Já comecei a olhar pra ele. Já comecei a perceber ele. Tô gostando dele. Tô achando ele legal. Me senti atraído por ele. Aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pra esse estágio aqui. Aguição. Ele vai procurar gente reclamar. Ele vai procurar se a pessoa gostou. Ele vai procurar se tem... A gente vai e vai procurando. Não, não vou comprar essa cama aqui. Não tem uns oito que reclamar. Oito de quanto? De dez? É aqui que ele vai. É aqui teu olho, hein? Foco aqui. Você percebeu? Mesmo que ele te viu na internet, ele vai procurar também opiniões de outras pessoas. Depois, ele vai pra ação. Uh! Comprei! Né? E aí, ele compra e usa. E aí, depois, ele vai fazer o caminho da apologia. O que é isso? É o offline. Ele vai contagiar as outras pessoas. Ele vai dizer que foi bom. Ele vai postar nas redes sociais. Ele vai e fala, compre que é legal. Vai lá, pelo amor de Deus. Vai pôr link. Ele vai falar com um amigo. Isso é bom demais. Esse é o estágio do cliente. Então, observe esse estágio aqui. E aí, os autores indicam duas novas métricas, que são essas aqui. O CAC, o CAC, que é coeficiente de ação de compras, que vai medir quanto a empresa consegue converter o conhecimento da marca em ação de compra. Porque a gente já falou aqui do eficaz, do efetivo e do eficiente. Eficaz, eficiente e efetivo. A marca pode ser eficaz em fazer uma boa divulgação, em chegar até aqui. E o cara chegar, se atraiu, ele chegou, ele viu que é bom, ele comprou. Só que, às vezes, a marca não é boa para conseguir guiar e trazer e fidelizar esse cliente. Então, ela foi eficaz, só que ela não foi eficiente, porque ela não deu retorno. E ela também não foi efetiva, porque além de não dar retorno, porque ela tem que dar ou retorno financeiro, ou retorno emocional, algum tipo de retorno, ela também não conseguiu aumentar o faturamento. Ela não conseguiu fazer a empresa vibrar. É mais ou menos isso aqui. Será que converteu o conhecimento em ação? Como é que está aí? Ação de compra. Pou, comprar sua ideia, comprar seu produto, comprar um pocketbook, comprar nossos pacotes aqui na Voito. E a outra é o CDM, que é o coeficiente de defesa da marca. Calcula quanto a empresa converte o conhecimento da marca em defesa da marca. Em apologia. Em pessoas que falam, não, 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 não. Não mexe com essa marca não, que é o seu gosto. Aqui, ele define oito passos do marketing de conteúdo, que é a época que a gente está. Primeiro, fixação de metas. O que você deseja? O que você quer? Qual é o seu caminho? Qual o caminho que você quer seguir? Quem não mede, não gerencia. Onde é que você quer chegar? Segundo, mapeamento de público. Lembra que a gente conversou ali? Quem é que você quer atingir? Qual é a sua persona? Quem você quer chegar? É pra todo mundo? Quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho, serve. Quem são as pessoas que você quer? Aqui eu amo concepção e planejamento do conteúdo. Sentar, olhar quais são os seus princípios. Qual é o principal produto? Ah, Lili, eu vendo roupa. Você quer vender roupa? Você quer vender atendimento? Você quer vender preço? Como você vai fazer isso? Como você vai planejar isso? Qual o caminho que você vai seguir? Qual a estratégia? É que a Thay fica jogando? Que a Thay fica jogando? Que a Thay fica jogando? Como você quer que ele chegue até você? O outro ponto que eu coloquei aqui pra vocês é a criação do conteúdo. Como criar? Elaborar um cronograma de criação. Qual o caminho que você vai seguir? Que dia que você vai fazer? Qual a rota que você quer? Qual o seu true note? Qual que é o seu norte verdadeiro? Pra onde você vai, meu amigo? Depois, a distribuição. Onde você vai distribuir? Em quais redes? Como? Esse é um processo que ele fala que é muito interessante. Quais os canais você vai usar? Você é daqueles que acredita que só uma rede funciona? Porque alguém disse que a outra não funciona? Ou você é daqueles que falam, eu só invisto nessa e não invisto naquela? Será que depois que você descobriu sua persona, você mapeou o seu público, a maioria da sua persona está em uma e não na outra? Aqui, ó. Como é que você vai distribuir? Como é que você vai ampliar seu conteúdo pra que ele cresça? Pra que as pessoas vejam mais? E você tem uma coisa que eu gosto muito que é a continuidade. As pessoas começam, param e o que que dá certo? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A gente já conversou aqui. O consumidor, nós temos tanta informação que se você não estiver presente na minha vida, você some e eu nem sei onde você está. Porque o avalanche de coisa que eu recebo por dia em todas as minhas redes sociais, mas em dois e-mails, você some, esteja presente na minha vida. A avaliação, aqui que eu gosto também, avaliação do marketing de conteúdo. E aí, deu certo? Foi bom? Vamos aplicar essa métrica aqui. Funcionou? Não funcionou? Foi legal? Não foi legal? Avalie. E a oito? Mude. Mude. Não desista. Eu falo muito isso. Não desista. Se a estratégia não está dando certo, só mude. Porque desistir vai te levar para onde você estava.